Momento nada a ver com o oferecimento da professora Alizandra Guimarães em piadas horríveis. E a piada de hoje é uma charadinha, né? Why the hammer went to the church? Por que o martelo foi para a igreja? Why the hammer went to the church? Por que o martelo foi para a igreja? Vou dar uns segundos para você responder, a gente já checa a resposta. Mais uma vez, why the hammer went to the church? Então, aqui você já tem duas palavras bacanas, church, igreja, caso você não soubesse ainda, e hammer, martelo. Hammer, martelo. Por que o martelo foi para a igreja? Sabe o que o martelo foi fazer na igreja? Vou te contar. Ele foi pregar. Horrível, horrível. Essa piada, ela faz sentido em português, mas em inglês não faz sentido. Como assim? Olha, to preach, em inglês, é pregar, de fazer uma pregação, de pastor. E to nail, em inglês, é pregar do prego, prego. Então, você, to nail. Então, em português, pregar, de pregar alguma coisa na parede, pregar, de fazer uma pregação, é a mesma palavra. Então, essa palavra, essa piada, ela faz sentido em português, mas ela não faz sentido em inglês, porque em inglês é to preach, to nail. Isso acontece para o americano, não vai rir jamais. Aliás, nem brasileiro ri da piada, a piada é ruim demais. Mas, de qualquer forma, nós temos algo mais aqui para o nosso aprendizado. Chega! Chega dessa situação de ainda não estar fluente em inglês. Agora você vai falar inglês. Tem acesso aos melhores conteúdos e cursos gratuitos do Brasil. Siga o nosso perfil, se inscreva em nosso canal, curta a nossa página.